O processo de nascimento de uma estrela é mais ou menos padrão. O que muda mesmo é a maneira como ela morre. O tempo de vida dela é razão entre a energia que ela tem disponível e a taxa com que ela gasta essa energia, ou seja, sua luminosidade. O curioso é que esses ciclos são fundamentais para a construção do universo. Será que também estamos falando de negócios? Olá pessoas, sou o Léo Leitão, consultor de negócio, inovação, podcaster e curador de criatividade. Tudo bem com vocês? Vamos lá! A gente é empreendedor, a gente escuta muito, e acredito que vocês também, sobre estratégia e planejamento. É meio que está impregnado na nossa cabeça esses dois focos, né? E assim, realmente eles têm que andar junto. Mas vamos lá entender um pouquinho. Estratégia são todas aquelas informações que a gente tem que captar, tanto dos serviços, dos produtos e também do meio que vai ser trabalhado. Tudo que a gente está tratando de estratégia e das ações que vão ser executadas, ela tem que ter um objetivo para isso, certo? Não é só começar sem ter um propósito. Só que para isso a gente precisa de um planejamento. É aí que vem algo maior, mais estruturado, para a gente ter essas atividades bem divididas e a gente conseguir ter uma sensitividade nessas ações estratégicas, certo? Tentar as duas coisas andar alinhadas. Mais ou menos uma trilha, uma rota estelar que a gente faz. A gente pega os dois, a gente pensa no nosso objetivo e faz um planejamento para chegar até ela. E isso não tem nada a ver com idade, com perfil. Isso é uma junção completa para a gente pensar, para fazer funcionar. Então, assim, vamos pensar em ações, vamos alinhá-las, estratégia, planejamento, para fazer essa nossa rota estelar funcionar. Um cara chamado David McClelland, psicólogo pela Universidade de Harvard, aplicou um estudo sobre as características comportamentais do empreendedor, as chamadas CCIS. Esse estudo durou três anos e envolveu mais de 30 países. O objetivo era massa, mostrar que, além de formações de gestão em negócio, os empreendedores bem-sucedidos tinham características que os diferenciavam. A importância desse trabalho impactou na criação de programas de empreendedorismo pela ONU, como o renomado Empretec, seminário aplicado no Brasil exclusivamente pelo SEBRAE. Para o David, todo mundo tem uma motivação interna para melhorar. Ele dividiu essa motivação para a ação em três categorias motivacionais. Realização, afiliação e poder. O combustível da motivação é a competência, concorda? Competência no sentido de desenvolver e reunir características únicas. O David criou uma lista com dez dessas competências, que, quando geradas em qualquer pessoa, o negócio ganha força. A primeira é a busca de oportunidade e iniciativa. Com ela, o empreendedor desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. A segunda é a já conhecida persistência. Enfrentar os obstáculos é dureza, mas muito importante. O terceiro ponto é comprometimento. Se a sua dedicação é total e exclusiva, isso vai se refletir em coisas legais e aposto que vai gerar uma motivação extra na sua equipe. O quarto é a exigência de qualidade e eficiência. Fator de disposição para fazer sempre mais e melhor. É a característica de melhorar continuamente seu negócio ou seus produtos. O quinto é a habilidade de correr riscos calculados. O comportamento aqui é procurar e avaliar alternativas para tomar decisões, buscar reduzir as chances de erro e saber identificar os desafios moderados. O sexto é o estabelecimento de metas. É a competência mais importante, porque nenhuma das outras vai funcionar sem ela. O empreendedor consegue estabelecer objetivos que sejam claros para a empresa, seja o de curto ou longo prazo. Em sétimo, ele fala sobre a busca por informações e atualização constante de dados e novidades sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. O sétimo é primo direto do oitavo, que é o planejamento e monitoramento, funcionando na organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, sempre mirando a possibilidade de ter resultados medidos e avaliados. Os dois últimos também são da mesma família, mas dessa vez, diria que irmãos gêmeos, persuasão e rede de contatos sempre associados à independência e autoconfiança. É arte de influenciar e persuadir pessoas, coisa que só é possível com muita autonomia e confiança no sucesso. Otimismo sempre! Então a gente viu que ia meter a cara de forma planejada tudo o que a gente tratou aqui nesse episódio. No próximo episódio, a gente vai entrar bem na linha de inovação, inovação nos negócios, inovação no meio do empreendedor. Vai ser muito bacana isso. Então assim, quer se aprofundar mais nessas linhas? Então acessa lá, Guia do Empreendedor das Galáxias, dentro do Povo Online. E vamos nesse cosmos entrar mais a fundo. Abração, valeu, falou! Abração. 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 O que é isso?